Isso aqui cara, eu comprei lá no colégio Hã? Vai Tá, peraí, 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 peraí Eu tenho que usar mesmo Vai Você é obrigado a usar? Vai Hã, tá, e aí cara? Tu comprei no colégio, e aí? Que mais? Começa o merda Gorifiana, pô Pô Eu vi que tu ganhou do Andy, cara, é sério? Foi foda? Pô, é sério que tu falou isso, cara? Que Luzer, cara O Andy, é sério que tu ganhou do Yuri, cara? E aí, foi foda? Não Por que não, cara? Foi muito fácil Ou tu sentiu o cara mais foda no mundo, assim? Eu sou o cara mais foda no mundo Ah, tá Eu tô muito acima disso, sabe? Tá, Fornari, mas o teu casaco é roxo mesmo É, é porque eu posso usar roxo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que... Olha pra mim e fala Não, esse cara pode usar roxo E o cara que usa o casaco e fecha assim, ó Hã? Para, cara! Vai Ah! 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 Ah!